Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam, com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala gente, como vocês estão? A gente aqui, estamos aqui para mais um vídeo, seja bem-vindo aqui para o nosso vídeo canal. E mesmo de um assunto, não é um momento diferente, mas é mais uma notícia. E são meio que três notícias em um relacionado aos jogos da From Software. Porque está saindo umas notícias, uns boatos aí, uns rumores loucos aí, que eu estou vendo na internet inteira, compartilhando, falando, ah, eles falam disso, falam daquilo. Então vamos falar disso aqui, né? Vamos falar aí dos rumores envolvendo Eldering, envolvendo Demon's Souls Remastered, make-se lá o que vai ser, e Bloodborne 2. Loucura, loucura no caldeirão. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e me sigam lá no Twitter, Instagram, as redes sociais estão aí na descrição. Então segue lá, que inclusive no final de ano aí vai ter sorteio lá no Instagram de 15 jogos bons. Eu vou anunciar mais para frente aí o decorrer da semana. Então, vamos para o vídeo, muchachos. Bem, a primeira coisa aqui é um daqueles rumores bem rumozão mesmo, sabe? Porque chegou, é aquele rumor que eu fico com 50 pés atrás. Porque é um rumor de um cara que chega no 4chan, fala que tive acesso aqui a tal jogo, e isso que vai ter no jogo. Aí vai lá e lista tudo que vai ter no jogo. E basicamente é esse rumor que envolve Elden Ring. Porém, esses rumores aqui são coisas que eu meio que imagino que teria no Elden Ring, porque é algo que é a cara da fã-software mesmo. Mas isso pode ser simplesmente um fã escrevendo. Então é um rumor que não tem muito embasamento, sabe? Só que isso já aconteceu com Sekiro na época, que falaram alguns rumores de Sekiro, que eu decidi ignorar por sinal, e que acertaram muitas coisas que estavam lá. Mas vamos falar dos rumores aqui, desses rumores, mas isso aqui, óbvio, não tem muita credibilidade, tá? Mas que faz sentido, é algo que eu acho que eu veria no Elden Ring, por exemplo. Se fosse falar assim, ah, sim, coisas que eu quero ver em Elden Ring, provavelmente seriam algumas dessas coisas aqui. Beleza? Então vamos ver passo por passo aqui, o que esse cara falou aqui. Pô, tem coisa pra caramba, mas enfim. Ele falou que primeiro terão oito reinos. Esses reinos aí, como vocês sabem, né, Elden Ring vai ser mundo aberto, então terão oito reinos. Provavelmente esses oito reinos ali seriam como mapas gigantes. E é uma coisa que me lembrou bastante de Monsouls, né, que é de Monsouls. Você tem os hubs que você acessa, cada área ali, cada hubzinha, cada coisinha ali, leva você pra um level do jogo. E esse level tem chefes, bonfires, etc. Eu pensei em algo mais ou menos assim, só que em vez de estar conectado igual as stones lá no de Monsouls, está conectado pelo mapa aberto do mundo aberto. Então acredito que esses oito reinos sejam algo assim. Cada reino com uma peculiaridade e estão interconectados aí pelo mapa de mundo aberto do jogo. E aqui ele fala que você pode acessar qualquer reino quando você começa a jogar. Mas cada reino ali tem áreas do reino que são mais fortes. Então, realmente bem de Monsouls essa parte. E uma coisa interessante, que isso seria legal realmente se estivesse no jogo, se for assim. Que dependendo da classe que você começar o jogo, vai determinar qual reino você vai começar. Isso é legal, só espero que as classes sejam classes livres. Se começou com mago, nada impede de eu segurar uma clava de 80 metros de altura. Eu gosto disso, então espero que não tirem isso. Mas se for uma classe, ah, essa classe vai começar no mapa de fogo, sei lá. Pô, seria legal, né? Cada reino vai ter um Prayer Sanctuary, que é basicamente a bonfire do jogo. E vai ter vários atalhos e pontes para acessar várias partes do reino dali. Simplesmente um sistema de interconexão de mapas ali. De Dark Souls, Bloodborne, etc. Então é algo que provavelmente vai ter mesmo. Cada reino vai ter ferreiros específicos, magias e armas e NPCs que vão ensinar magias. Legal isso. Me lembra ali o Dark Souls 1, por exemplo, que você tem Blacksmith num lugar e lá nas tumbas tem outro. Mesma coisa com alguns NPCs que te ensinam magia, piromancia. E cada um ali vai ter nenhum reino que vai ensinar algo relacionado àquele reino. Algo que também eu acho que não vejo motivo de não ser assim ou algo parecido com isso no jogo. Vai ter Co-op e PVP, tá? Isso aqui já era meio óbvio. E vai ser disponível apenas nos reinos, tá? No mundo aberto não vai ter Co-op nem PVP. Que... é... é... não sei como é que vai ser. Você vai poder sumonar 3 fantasmas do seu lado. E usando um item específico você pode invocar até 4. E aumentar a chance de ser invadido igual no Dark Souls. Tá? Então... Bem semelhante quase ao sistema de invasão de Dark Souls, pelo visto. E vai ter mini-chefes. Chefes principais do jogo. E chefes ali que estarão disponíveis no mundo aberto. Legal que não vai ser só algo fechado pro gênio. Vai ter... você vai estar andando ali no matinho e vai aparecer um bichão pra devorar seu popô. Algo assim. E aqui fala que no mundo aberto vai ter cavernas, dungeons, vilas abandonadas, castelos, pântanos e várias coisas misteriosas pra explorar. E que é uma coisa que realmente tem que ter. Porque se for... cara, eu tenho muito medo de ser algo mundo aberto assim. Que lembra até o Ocarina of Time mais ou menos, né? Que é um pouco vazio o mundo aberto. O mundo aberto simplesmente serve pra você andar pra chegar nos reinos, por exemplo. Seria só chão. Nada de ilegal. Eu acho que seria muito ruim. Então é legal ver que vai ter coisas no caminho. Eu gosto dessas mecânicas de mundo aberto em que você tá andando e fala... Que que é isso aqui, mano? Aí você vai lá ver e tem uma coisa pra você descobrir. Isso é maneiro pra caramba, beleza? Todos os statuses de Dark Souls mudaram. Agora cada classe tem seu status especial. Isso aqui... Esses dois aqui que eu vou falar agora é bem estranho. Não sei como é que vai funcionar isso. Cada classe tem um status especial. Sendo assim, né? Isso dá a entender que as classes vão ser fechadas, será? Se eu começo como mago. E se eu quiser virar um cara de força, não vou poder? É estranho. Terão árvores de habilidade mais detalhadas do que do Sekiro. Que também... Vou falar depois quando eu terminar de ler aqui. Acho bem estranho. Pular agora é mais fácil que Dark Souls. Você vai poder pular e correr como Sekiro. Com algumas habilidades específicas. E status. Mas não tão rápido igual o Sekiro, né? Pelo menos melhoraram isso. Porque, cara, pular em Dark Souls é tristeza, velho. Meu Deus. Eu acho que Sekiro talvez tenha... Traga muita experiência pra esse jogo, talvez. Todas as classes têm uma habilidade de stealth. Assim como no Sekiro. E, cara, isso faz sentido porque... Eu já falei em um vídeo muito antigo aqui do canal. Que tem uma mecânica dessa de stealth escondida nos arquivos de Dark Souls. Os caras conseguem até puxar e trazer pro jogo. E realmente tem isso, cara. Agora é. Será que essas habilidades que estavam escondidas... Era pra Sekiro? Ou será que guardaram pra um jogo desse no futuro? Vai saber. E aqui ele tem... Fala que vai ter uma classe. Que vai ter um estilo de luta parecido com o Sekiro. Um estilo de luta de postura ali. Um estilo de luta de espada do Sekiro. Então parece que vai ter um reino ali... Mais inspirado ali no Oriente. No Japão e etc. Vai ter 10 chefes opcionais. Chefes minis ou opcionais. Tem DLC planejada. Vão ter 3 finais. O que a maioria dos jogos da From tem. Não vai ter shoppings nem vilas e outros lugares. Você vai ser... Você vai poder comprar as coisas de NPC ao redor do mapa. Bem parecido com Dark Souls. E a criação de personagens está mais detalhada que Dark Souls 3. Será que eu vou conseguir me fazer sem parecer uma aberração da natureza? Não sei. Ao mesmo tempo que tem coisa aqui que você bate o olho. E você fala que faz sentido. Tem coisas que é meio estranha. Como essas... Status apenas para uma classe específica. Eu não acho que não... Eu não vejo funcionar muito bem. Eu pelo menos não achei muito interessante. Estilo de batalha igual o Sekiro para uma classe só. Será que eles vão fazer um estilo de combate com postura e tudo? Igualzinho do Sekiro para uma classe apenas. As outras vão ser diferentes. E a questão das árvores de habilidade também é estranha. Porque ele fala que vai poder comprar magia de inimigos. Cada NPC é diferente. E onde que encaixa essas árvores de habilidade aí? Será que eu compro com um NPC igual no Sekiro? Árvores de habilidade em si? Eu ganho de algum NPC? Eu compro de algum NPC? É meio estranho. É meio estranho. Talvez possa ser essas árvores de habilidade semelhantes com o Dark Souls. Ao invés de a gente ter a magia, né? A scroll que a gente pega. A gente tem as árvores de habilidade que a gente desbloqueia e compra com algum NPC. Ela vai funcionar da mesma forma que o Scroll. Mas eu achei estranho essas partes aqui. Por isso que eu não... Ao mesmo tempo que tem coisa que dá pra você falar que poderia ser um jogo da From realmente. Que poderia vir em Elder Ring. Ao mesmo tempo outras coisas não tanto. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam disso aqui. E por fim aqui as últimas duas notícias são um pouco mais rápidas, né? Primeiro é sobre o Development Kit do Playstation 5. Que falaram que tinha escrito Demon's Souls Remake Prototype na segunda linha. Se você der um zoom ali você consegue ver aí, ó. É, estão vendo. Pois é. Na verdade não dá pra ver nada disso, cara. E o cara que falou que dava pra ver isso ele tava trolando no Twitter. E cara, é por isso que eu fico bolado com rumor, cara. Porque o cara falou isso zoando no Twitter. E teve sites grandes compartilhando como se fosse verdade. Os caras nem verificaram, direito verifica. Aí fala, caramba, Demon's Souls Remastered ali. Aí no final você descobre que era uma trollagem. O cara falou brincando no Twitter que tava escrito ali na linha, no Dev Kit do PS5, Demon's Souls. E não tem nada disso. Tava escrito Máscara de P, Gateway. É configurações de rede do console. Console, né? Porque não é o PS5 isso aqui. Isso aqui é só um kit pros caras fazerem jogo. O design final do PS5 tá longe de ser isso aqui. Então, não. Tem ali rumores bastante, meio que plausíveis, sobre Demon's Souls Remastered ou Remake. Mas não tem nada falando do Development Kit do Demon's Souls, cara. E infelizmente não. Pros tristes aí agora. Eu gosto de tragar o prazer de vocês. E por último, nós temos aqui uma notícia bem interessante. Mas que pode gerar uma série de teorias, cara. O Yoshida que visitou a From Software. Isso daí foi a notícia de hoje ontem. É bem recente. É o presidente da Sony, né? O Suhei Yoshida. Ele visitou lá o estúdio da From. E muita gente tá levantando suspeita de um possível Bloodborne 2. Eu não sei. A Sony tá lançando o jogo pra PC. Já passou a Bloodborne pra PC? Não dá pra saber realmente. Porém, né? Elder Ring deve sair ano que vem. No máximo 2021. Então, será que já estão falando? Terminando Elder Ring aí. Começa aí a fazer um Bloodborne. Aloca uma equipe aí pra começar o Bloodborne. Pode ser também o Bloodborne 2, cara. Eu acho muito difícil, cara. Não ter. O Miyazaki já falou que não depende dele. E justamente isso. Depende da própria... Acho que é da própria Sony. Então, se for pra ser, tomara, né? Porque a Sony sabe que vai vender essa bagagem. Por que que não faz logo isso? Tinha que lançar isso junto com o início do PS5. Que é vender igual a Alan. Mas... Essas aqui são as duas notícias aí. Eu acho que a mais... A mais plausível mesmo é do Yoshida visitando a From. Mas o que vai sair disso a gente não sabe ainda. Deixa aqui nos comentários o que você achou desses rumores. Desses possíveis rumores aí. Que eu fico ali, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, deixa aqui nos comentários. É isso. Um grande beijo, um grande abraço. Não esquece que o like aí. É nóis. E fui. Fui. Fui.